No meu tempo de inocidade, eu andava a léguas de chão Pé descalço naquela coelha, o almoço era farinha e feijão Nossa casa era feita de barro, lá no alto daqueles pigão O telhado era feito de capim, e meu pai arrotava no chão O piso era a amostra de boi, bem verdinha passada no chão O chuveiro era a vingadada, que nós tínhamos aqui em Ribeirão A privada era um buraco no chão, papel higiênico às vezes era canção A privada era um buraco no chão, papel higiênico às vezes era canção Nossa casa era feita de barro, lá no ar passado com a mão Retirava o peito na passada, me levava pro alto do esbrigão